Sejam todos bem-vindos ao canal João Jesus Coleiro Hoje vou estar explicando pra vocês, galera, uma coisa muito interessante Tem várias perguntas aí no Instagram Pra quem não me segue lá, oficial João Jesus Várias pessoas estão me perguntando a mesma coisa João, já chegou a época de muda, mas o meu coleiro não está indo pra muda, João O que eu posso estar fazendo pra minha ave ir pra muda? Como eu posso estar forçando a muda dessa ave? Galera, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra explicar não só pra essas pessoas, mas para todos vocês Acredito que quem tá vendo aqui agora tá querendo saber isso Então vamos lá, sem mais delongas, sem enrolação, sem blá 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 Galera, existem várias formas de você fazer isso Mas eu não aconselho nenhuma delas Por quê? Porque a ave, galera, o coleiro Cada um, o coleiro, tem a sua natureza Cada um faz a muda no seu período Entendeu, rapaziada? Cada um, o pássaro, tem o seu tempo, cara Ele tem o seu tempo de apontar Tem o seu tempo de fazer muda Tem o seu tempo de voltar a cantar Às vezes tem pássaros que saem da muda, mas demoram a voltar a cantar É o caso, por exemplo, do tesouro do céu É um pássaro que demora a voltar a cantar O ligeirinho, dois colheiros baiano Dois papacapim baiano, de peito amarelo O baiano costuma demorar a voltar Entendeu, rapaziada? Eles demoram a ir pra muda e costumam demorar a voltar Então tem que entender essas coisas Tem que entender Tem que entender o seguinte A natureza de cada ave Você tem que esperar, meu irmão A verdade é essa Tem que ter paciência e esperar Mas pra quem não quer esperar Eu vou estar aqui dando algumas dicas aqui Do que você pode estar fazendo Do que você não deve fazer também Primeiro que você não deve fazer Cara, tem muita gente que coloca Eu já ouvi falar e já vi fazer Prego e ferrujado dentro da água do passarinho Meu irmão, eu não sei de onde eu tiro essas coisas, cara Botar prego e ferrujado dentro do bebedor Do passarinho Pro passarinho beber E dentro da banheirinha Pro passarinho tomar banho Cara, isso é um absurdo Jamais eu faria uma coisa dessa com o meu pássaro E também espero que vocês nunca façam Um negócio desse Outra coisa Carvão no fundo da gaola do coleiro Meu Deus do céu O cara me bota carvão no fundo da gaola do coleiro Para poder o coleiro ir para a muda Qual a necessidade disso, cara? Existem outras coisas também Mas eu vou falar a coisa aqui agora Que você pode estar fazendo Já que você não quer esperar o tempo da sua ave Você pode estar fazendo Para poder estar levando a sua ave para a muda Mais rápido Galera Existe um remédio chamado Vitagold potenciado O Vitagold Ele é um remédio que tem várias vitaminas ali dentro E aquilo ali pode forçar a muda da sua ave sim Se você der o Vitagold E você encapar a sua ave Deixar ela no cantinho Ela pode sim ir para a muda Muitas aves não vão Mas a maioria vai sim Ainda mais nesse período de muda Só que o que você pode estar fazendo é o seguinte Porque eu não faço uso Não faço uso Mas vocês podem fazer aí O que eu fiz aqui Por exemplo Com o Fúria Selvagem Para poder ele vir direitinho Na época certa Que eu estou querendo disputar o estadual com ele esse ano Então eu quero que ele venha na época certinha Para poder estar pegando as primeiras etapas ali Você tirar o pássaro do prego dele O Fúria tem um prego dele específico aqui em casa Cada ave tem que ter o seu prego Tem que ser dono daquele território ali Ele tem o prego dele O que eu fiz? Tirei ele do prego dele Encapei e coloquei no chão do meu quarto No chão do quarto Encapado no escuro Entendeu rapaziada? Encapado no escuro A única coisa que eu fiz com ele foi isso Dentro do meu quarto Por quê? Porque dentro do meu quarto Ele não escuta outras aves cantando Então ele não vai estressar ele Porque o pássaro Se ele estiver escutando outras aves cantando Ele não vai para a muda Porque ele vai ficar cantando O outro vai cantar e ele vai responder O outro vai cantar e ele vai responder O coleiro é assim O coleiro de fibra Ele é assim Ele escuta o outro E quer dar porrada também Ele toma e quer dar porrada Tome e quer dar porrada Então o pássaro nunca vai fazer muda Ou vai fazer uma muda encruada Vai fazer uma muda mal feita Então você faz isso Deixa ele longe dos outros Deixa ele longe da fêmea Encapadinho Num ambiente escuro Entendeu? No chão No chão de casa Entendeu rapaziada? A partir do momento que eu fiz isso Ele arreceu Ele estava lá fora Lá na varanda No preguinho dele Todo dia de manhã Ele estava cantando 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 Quando eu resolvi fazer isso Ele foi para a muda Aqui no meu canal Eu passo para vocês O que eu faço E não o que os outros fazem O que eu acho Que alguém faz O que eu vi E eu vou fazer É o que eu faço E o que dá certo comigo Valeu rapaziada? Espero que vocês tenham ficado Até o final Para não ficar me perguntando Coisas que eu falei Aqui no vídeo Valeu? Eu gosto muito Quando a galera fica até o final Porque pega tudo Pega todo o conteúdo Que eu estou passando aqui Valeu rapaziada? E outra coisa Eu esqueci de falar Lá no outro vídeo Eu estou pedindo Para vocês migrarem Para o Instagram Porque eu vou estar Fazendo alguns sorteios No Instagram Algumas metas Que eu tenho ali Para alcançar A gente conquistando Essas metas A gente vai estar Fazendo uns sorteios De maneira Para vocês Valeu rapaziada? Tamo junto Tamo falando aí De muda Muda de bico E tal Porque a gente está Nessa época Mas no próximo vídeo A gente vai estar Mandando mexida aí E vamos falar Do colheiro maluco Vamos contar a história dele Para vocês Dia a dia Mexida Enfim Tamo junto Rapaziada E é nóis Vamos lá Tchau 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 Obrigado.